Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver essa equação diferencial que vai envolver uma equação de Bernoulli. Então, vamos lá. Temos aqui o seguinte, resolvo a equação diferencial e tenho a equação x², dy dx mais y² igual a x vezes y. O que é interessante agora é você pausar, tentar fazer e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. E se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um pix. Na descrição do vídeo tem lá o link. Bom, então vamos lá. Vamos resolver essa equação e primeiro nós vamos precisar arrumar para daí ficar no formato de uma equação de Bernoulli, que é nesse estilo aqui, dy dx mais uma certa p de x, ou seja, uma função dependente de x, y, igual a uma outra função de x e aqui y elevado a n. Onde esse n é diferente de 0, diferente de 1. Então, uma equação desse tipo fica uma equação de Bernoulli. Ainda não está nesse formato. Então, para isso, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vamos dividir por x² para não ter esse termo aqui. Então, dividindo toda essa equação aqui por x², aqui vai ficar dy dx mais 1 sobre x² y² igual a... aqui vai ficar 1 sobre x e nós temos aqui o nosso y, tá? Bom, fazendo essa divisão por x², né? E comparando o que a gente tem aqui, a gente precisa que a função, a variável y, que aparece aqui no segundo membro, ela tem que ter uma potência que seja maior, diferente de 0, diferente de 1. Nesse caso, está igual a 1, né? Porque é como se y elevado a 1. Então, vamos rearrumar isso aqui, pegando esse termo, jogando para o primeiro membro. Então, nós vamos ter dy dx mais... Mais não, né? dy dx menos 1 sobre x e y. E jogando esse outro termo para o segundo membro. Então, vai ficar 1 sobre x² y². Beleza. Então, agora nós temos uma equação que está no formato para resolver utilizando a equação de Bernoulli. Então, para fazer essa solução, qual é a técnica, né? Primeiro, a gente divide toda essa equação por esse termo aqui, ó. Que é a função y elevado a alguma potência, né? Lembrando que essa potência não é nem 0, nem 1. Então, vamos dividir tudo por y². Aí vai ficar o seguinte, ó. 1 sobre y² dy dx menos 1 sobre x. E aí, quando você pegar esse y e dividir por y², vai ficar 1 sobre y, né? Que vai simplificar, né? É como se fosse y sobre y². Então, você simplifica aqui, ó. Vai sobrar 1 aqui em cima e y aqui embaixo, né? Foi o que a gente fez aqui. E do lado de cá vai ficar menos 1 sobre x². Ok. Qual é a ideia agora? A ideia nós vamos, né? Pegar este terminho aqui, ó. Este terminho aqui, que aparece multiplicando aquela expressão que vai ser uma função de x, né? E nós vamos substituir por uma variável. Digamos, u. Então, u a gente vai colocar como sendo 1 sobre y. Então, tudo isso daqui faz parte da técnica para a gente resolver utilizando a equação de Bernoulli. Bom, por que essa substituição é útil? Porque quando você derivar isso aqui, né? O que é que você vai obter? Você vai obter que a derivada de u em relação a x... Opa! Derivada de u em relação a x vai ser o seguinte. Lembra que aqui você tem uma função composta. Porque você vai ter y elevado a menos 1. Então, para derivar isso aqui, você vai ter que usar a regra da cadeia. Como é que você vai derivar isso aqui? Vai ficar menos 1, 10 multiplicando, né? Então, vai ficar menos 1. Aí você faz y elevado a menos 1, menos 1, né? Você reduz 1 nessa potência que estava aqui antes. Então, você usou a regra do tombo, né? E como y é uma função de x, na hora que você fez isso, né? Você vai aparecer também agora a derivada de y, né? Regra da cadeia. Derivei a parte de fora, né? Ou seja, derivei a função mais externa, que seria elevar a menos 1. Depois, derivei a função interna, que no caso é y. Então, vai aparecer o y' que é o dy dx, tá? E se você analisar isso aqui agora, vai ser menos 1 sobre y ao quadrado dy dx, né? Porque lembra que aqui, ó, y elevado a menos 2, você inverte a fração e troca o sinal, né? Então, dá para você colocar aqui y elevado a menos 2, é menos 1 sobre y ao quadrado. E aí vai ficar interessante, porque esse termo que aparece aqui, ó, é justamente esse termo aqui no primeiro membro. Por isso que essa substituição é feita, tá? Então, vamos lembrar que essa parte de u dx, ela vai ser menos 1 sobre y ao quadrado dy dx. Ok. Então, vamos fazer a substituição aqui, né? Ah, esse termo todo aqui, ó, esse termo todo que está aqui. Nós vamos substituir por isso, né? Só que como está o sinal trocado, né? Veja que aqui está menos, ó, e aqui está mais. Então, significa que na hora de substituir, isso aqui tudo vai virar menos du sobre dx, né? Porque du sobre dx, você multiplicou por menos 1 essa equação inteira? Aqui fica menos, aqui fica mais, né? E aí você consegue substituir bonitinho aqui. Do lado de lá, né, vai ficar menos 1 sobre x. Aí esse 1 sobre y é o seu u. E do lado de cá, menos 1 sobre x quadrado. Beleza. Aí o que acontece? Essa equação aqui agora, ela é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Ou seja, é uma equação no formato. Aliás, não, né? Antes de ficar na equação desse jeito que eu falei, vou multiplicar por menos 1, essa nossa equação aqui, ó. Vou multiplicar por menos 1. Porque aí vai ficar assim, ó. du dx mais 1 sobre x u igual a 1 sobre x quadrado. Agora sim, você tem uma equação no formato du sobre dx mais uma certa função p de x multiplicando a variável u igual a uma certa funçãozinha de x. Olhando para cá, é justamente esse formato que você tem. E aí, para resolver, você usa o fator integrante, né? Você chama uma certa u1 é igual a e elevado a integral da p de x dx, né? E esse calcula o fator integrante. É o que a gente vai fazer ali, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui. Vamos ter o seguinte. Deixa eu subir mais aqui. Então, nós vamos colocar o nosso... O 1 vai ser igual ao fator integrante, que é e elevado aquela função que aparece aqui, que é 1 sobre x de x, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Isso vai ser igual a... Bom, lembrando que essa nossa... Lembrando que essa nossa 1 sobre x vai dar ln do módulo, né? De x. Então, vai ser ln do módulo de x. E aí, agora, o que acontece? Vamos delimitar esse nosso x para ser no intervalo positivo. Fazendo isso, né? Nós vamos ter e elevado a ln de x, né? Onde aqui, o que a gente fez foi pegar o nosso x no intervalo, né? Que vai de zero até mais infinito, né? Então, x é positivo. E aí, se x é positivo, o módulo de x é o próprio x. Bom, e quando você tem esse e elevado a ln de x, o que vai acontecer? Você, usando a regra aqui de logaritmo, né? O e, você vai poder simplificar com ln e vai sobrar só o x. Lembrando que isso aqui, ó, a regra, na verdade, é assim, ó. Se você tem um certo a elevado a logaritmo de um certo x na base a, então, isso aqui, no final das contas, é igual ao próprio x que estava aqui, ó. No caso, como é ln, é a mesma coisa que logaritmo na base e de x. Então, se você tem e elevado a ln de x, é a mesma coisa que isso, ó. Então, como a base aqui da potência é e a base logaritmo aqui também é e, no final, quando você usar a propriedade de logaritmo, vai sobrar só esse x, tá? É por isso que fica assim. Bom, mas enfim. E lembrando aqui também que nessa integração, é uma integral indefinida, deveria ter uma constante aqui de integração. Só que a gente não vai colocar aqui agora. Porque se a gente colocar aqui agora, depois ela seria absorvida nos próximos passos. Então, não vou nem colocar agora. Bom, então, esse é o fator de integração. Vamos multiplicar toda essa equação pelo fator de integração, né? Ou seja, vai ficar du, dx, x, né? Depois aqui vai ficar... Quando você multiplicar isso aqui tudo por x, né? Vai simplificar esse x com esse x, vai dar só 1. Então, vai ficar u. E aqui vai aparecer, né? Modificando x aqui, e vai ter x², vai ficar 1 sobre x, né? Então, se você pega toda essa equação aqui, ó, e multiplica por x, que foi o fator de integração, né? Vai dar isso daqui. Bom, aí o que acontece? Esse primeiro membro é a mesma coisa de você ter feito a derivada em relação a x do seu fator de... Opa! Do seu fator de integração, que no caso é x, vezes u, tá? É só você analisar ali, ó. Regra do produto, né? Deriva essa primeira e conserva essa segunda. Vai dar 1 vezes u, que é esse termo. Depois, se você conservar essa daqui e derivar u, vai ficar du, dx. E aparece o x na frente, né? Então, de fato, esse primeiro membro é a derivada em relação a x desse produto. Aí, agora, o que você faz? Você integra em relação a dx, né? Em ambos os membros. Então, vou fazer a integral de d, dx da x, u em dx. e a integral de 1 sobre x, dx. Então, eu integrei ambos os lados em relação a dx. Desculpa, em relação a x. Bom, aqui você tem a derivada em relação a x e a integral em relação a x. Então, no final das contas, você tem a própria função que você tem aqui dentro. Então, se você integra a derivada da função que você está derivando, né? Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Então, vai sobrar só o x, u. E do lado de cá, agora sim, quando eu resolver essa integral, eu vou colocar o fator de integração, a integral de 1 sobre x, eu sei que é ln do módulo de x. Mas lembra que a gente já tinha pegado o x aqui como sendo positivo. Então, por isso que, em vez de botar ln do módulo de x, eu já vou botar direto ln de x, certo? Mais uma certa constante. Bom, então, isolando agora o nosso u, o que é que nós vamos ter? u vai ser igual a ln de x, mais c sobre x. Ok. Está resolvido o problema? Não ainda. Porque a variável original, lá na nossa equação, é y. Lembra que a gente começou com a variável y e x, né? y é uma função de x. E no meio do caminho, para poder resolver, a gente fez essa substituição. o u é igual a 1 sobre y. Então, no lugar de u, nós vamos botar 1 sobre y, para a gente poder voltar para a variável original que a gente tinha. Então, vai ficar 1 sobre y, que é igual a ln de x, mais c sobre x. Bom, se 1 sobre y é igual a ln de x, mais c sobre x, então, se a gente inverter as frações aqui, vamos usar os lados, né? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter y sobre 1, que é a mesma coisa que y, então, não vou nem colocar y sobre 1. E desse lado, vai ficar x sobre ln de x, mais a constante c. Então, agora eu tenho a nossa resposta, né? Nosso y em função de x. Então, isso aqui é a solução daquela nossa equação diferencial original. Beleza? Foi o que você obteve? Ficou desse jeito? Coloca aqui na seção de comentários. E se você ficou com dúvida, também você tenta tirar aí, tá certo? E agora que você fez esse exercício, eu vou deixar para você um outro, para você treinar, que vai ser parecido com esse. Que é esse exercício aqui, olha só. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse exercício, tá? Então, se você reparar, eu mudei a potência, né? Antes era x ao quadrado e apreciei y ao quadrado naquele exercício que eu fiz. E aqui eu botei x ao cubo e y ao cubo. Mas a estrutura básica é a mesma. Você vai resolver, utilizando a mesma ideia do que a gente viu na videoaula. E se ficar com dúvida, óbvio, deixa na seção de comentários. Na descrição, eu vou colocar qual é o gabarito, tá bom? Deixa o seu curtir se você não deixou. Inscreva-se no canal e eu vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.